Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Arratório da Vida. Sou eu, Kai. O vídeo de agora é uma CPFD, é uma oficina de crescimento em personagens e também uma ficção em debate, só que ele também pode ser considerado uma filosofia viva, muito apêndice, mas bem por fora. Só que eu acho que eu não vou colocar ele como filosofia. Eu não sei se eu coloco a sigla no título. Eu vou descobrir na hora que eu for pôr o vídeo online. E ele é sobre duas coisas. No caso do OCP, ele é sobre o que é um sistema filosófico. E no caso do FD, é Karanokyo Kai é um sistema filosófico. E é esse o plot. Esse é o debate que eu vou elaborar aqui. Primeiro, eu vou falar sobre o que é um sistema filosófico. Depois eu falo por que Karanokyo Kai é um sistema filosófico. Para dizer o que é um sistema filosófico. E esse vídeo, ele explica isso. Eu acho que eu consigo explicar isso. Eu não tenho certeza. Vamos descobrir se eu consigo explicar isso. Primeiro, você pensa em uma capacidade questionadora, que tem um processo de investigação. Isso é um começo. Isso é filosofia. Um sistema filosófico é uma capacidade e um processo de investigação argumentativo, que tem critérios qualitativos ou critérios conceituais. É um sistema de conceitos. É um sistema que elenca terminologias e referenciais epistêmicos de conhecimento e de observação do indivíduo para ele tirar conclusões, para ele tirar relatos, para ele conseguir descrever a sua impressão sobre o objeto de análise. Então, o sistema filosófico tem um processo investigativo, um objeto de análise, uma base conceitual e uma linguagem, que, aglutinado tudo isso, tem uma conclusão. A conclusão é a resposta ou o processo final. Pode não ser um processo de resposta. Pode ser um processo de investigação em aberto. Mas, normalmente, o sistema filosófico é um processo de criação de teoria, de criação de cultura. Cultura de pensamento, cultura crítica, cultura analítica. Um paralelo ali. Que gera, sim, uma cultura argumentativa, intelectual, ou seja, com o que a gente chama de episteme, com o que a gente chama de conhecimento, descritiva, fazendo uma análise minuciosa do objeto de análise. Também correspondente, no sentido de que ela faz correspondências diversas e enteias de relações diversas, criando estrutura. Se você tiver uma estrutura com tudo isso, é um sistema filosófico. Varia o grau de, digamos, solidez ou densidade no sistema. Sistemas filosóficos, eles tendem a ser muito densos. Quando você pega um sistema filosófico para ler, sem conhecer a linguagem, sem estar acostumado, você não consegue dizer que aquilo é um sistema filosófico. Por que você não consegue dizer? Porque você está fora do campo da linguagem, que é uma linguagem, em certo sentido, elitista ou de nicho. Do mesmo modo como eu tenho uma linguagem de uma cultura específica, tipo, se você é religioso, você tem um modo de proceder e um modo de falar. Se você é metaleiro, você tem um modo de proceder e um modo de falar. Se você é da área da medicina, você tem um modo de proceder e um modo de falar. Tem uma cultura na área. Na filosofia é a mesma coisa. Então, se você não está habituado com o contexto cultural, com a linguagem, como se fosse um idioma mesmo, com os conceitos, como é tratado, o significado e o processo de reflexão, você não consegue acessar a informação de acordo com o ângulo que desejam que você acesse a informação. Ou seja, você não está dentro do debate. Simples assim. Você não está dentro do debate. É excludente? É excludente. É bolha? É bolha. É elitista, no certo sentido? É segregativo? É exclusivo? Sim. Sistemas filosóficos são isso. Mas a filosofia não está no sistema filosófico. A filosofia está no leitor. O ponto de fuga de um sistema filosófico é o leitor. Se uma pessoa lê o sistema filosófico sem a bagagem de linguagem para interpretar o sistema filosófico, não quer dizer que ela não esteja acessando a filosofia. Quer dizer que aquilo ali não tem valor nenhum. Você, com 10, 20, 30, 40 anos, pegar o livro do Kant para ler, pegar o livro do Hegel para ler, pegar um filósofo mais fora da curva, como Nietzsche, ou um filósofo mais contemporâneo, ou sociólogo, bate um pouco sociólogo com filosofia, tipo um Foucault, tipo os franceses herdeiros do Nietzsche, o Derrida, ou pegar um filósofo vivo, tipo o Zizek, ou algo do gênero, ou Habermans, ou alguma pessoa assim. Você vai ler ele. Estou dizendo para ler o livro dele, que vai ter todos esses elementos. Vai ter argumentos analíticos, argumentos desenvolvendo uma espécie de procedimento intelectual dentro de um campo conceitual de linguagem, de nicho, com encadeamentos e uma teia de relações particular do nicho, que segrega qualquer tipo de interpretação externa. Ou seja, um leigo, uma pessoa normal, não pode dar palpite dentro do universo filosófico, em aspas, né? É condicionado a não entrar no campo filosófico, ou seja, é um sistema bolha, porque você precisa adquirir as ferramentas, usar as ferramentas de acordo com o que eles estipulam que você use. Ou seja, tem uma metodologia obrigatória para você pensar como um filósofo, para você agir como um filósofo, para você criar um sistema filosófico. Isso é preconceito epistêmico, isso é, em tese, domínio epistêmico, é território epistêmico. Eu já debati isso em várias OCPs aqui no canal. Isso é excludente, isso é segregativo, isso é criar um território de poder. Território filosófico é um território de poder. Sistema filosófico é uma elaboração intelectual de uma pessoa, de um coletivo de pessoas, que está trabalhando com um poder criativo, um poder argumentativo, e tem uma espécie de domínio da verdade. E o sistema, se ele é conclusivo, se ele tem uma resposta, é a verdade. E isso é cumulativo, porque isso vai em certos segmentos da sociedade, que dominam a cultura filosófica, que dominam a cultura do conceito, a cultura da realidade, a cultura dos significados e das verdades, e criam a cultura filosófica, que é tanto boa quanto ruim, depende de como se usa. Você pode usar ela como opressora, como marca registrada de um coletivo de pessoas, que é o que acontece, em parte, ou você pode usar ela como inclusiva, como um discurso crítico, como um discurso analítico, que faz diagnósticos da realidade, diagnósticos do sistema, diagnósticos da vida, diagnósticos do mundo. O objeto da filosofia é tudo aquilo que ela bem entender, é onde ela focar. É desde a unha, até o cabelo, do corpo, da alma, de Deus, de pedra, de matéria, de antimatéria, tudo é campo da curiosidade filosófica. Cada filósofo tem o seu enfoque filosófico. E quando ele cria todo esse sistema estruturado, de teia de relações, de conceitos elencados para explicar e fazer grandes massas textuais, grandes massas de linguagem, que dão preenchimento e, literalmente, densidade para aquilo que é o objeto que ela está analisando, isso se torna um sistema filosófico. Eu já fiz dois sistemas filosóficos, um literário, um pouco mais para o campo da linguagem literária, utilizando expressões mais livres, expressões mais, enfim, sem tanto rigor ou sem tanta ambição. E também fiz um campo do segundo sistema, um sistema mais alfabético, mais estrutural, mais esqueleto, que serve como leitura. Mas é um sistema filosófico também, ou seja, ele tem todo esse processo de trabalhar com conceitos, de trabalhar com o teia de relações, e ter uma possível conclusão, pode ser aberta ou fechada, e de ser ou não excludente. O meu, no caso, não é excludente, principalmente o segundo, o primeiro também é menos ainda, acho que é excludente. Então eu tento manter aberto sempre. E tem uma segunda metade do primeiro sistema, que é, ainda tem elaboração, eu estou revisando e tal. Então, é um sistema inicial, que é dividido em dois, que fica um e três, e tem um sistema no meio, que é o sistema dois, que é o meu segundo sistema filosófico, que eu fiz. E, em parte, eles são feitos dentro da faculdade, fora da faculdade, porque eu já tinha começado eles antes. Mas aí entra com toda a estrutura de metodologia, e de domínio da linguagem, da área, que é uma linguagem específica, de cultura de nicho específico, que te obriga a seguir esse tipo de vocabulário, porque se você não seguir esse tipo de vocabulário, esse tipo de processo filosófico, você não faz parte dos amigos, dos pares, você não está dentro do núcleo. Em parte, eu não estou dentro do núcleo, porque sou um pouco não ortodoxo, ou pouco ortodoxo. Então, eu sou fora da curva. E não estou dizendo que qualidade, não estou falando que o meu sistema tem qualidade, estou dizendo que eu sou fora da curva, no sistema de interação cultural com os pares, e com o processo histórico temporal, de como a filosofia se estabelece, como linguagem, como trato na sociedade humana. Ponto. Isso é um sistema filosófico. Em tese, tentando explicar que é um sistema filosófico, eu não tenho certeza se ele está preciso ou coerente. E tem um outro ponto. Para além da filosofia não estar no objeto, ela está no leitor, todo mundo pode ler um objeto de maneira filosófica. Por exemplo, eu posso ler um pedaço de plástico de maneira filosófica. Eu posso criar um sistema através do meu questionamento individual, porque a filosofia está em mim, ela não está no objeto. Um livro, sem que alguém pense sobre o livro, é um monte de pedaço de papel. É um monte de letra. Então, o livro do Kant não é filosofia. Ele é um livro, que você pode dar o nome de livro, ou você pode dar o nome de pedra, ou você pode dar o nome de, sei lá, comida de cupim, ou comida de traça, ou você pode dar o nome de lenha para fogueira, de material para fogueira, ou você escolhe como você quer usar o negócio. As palavras, a história, a temporalidade, a cultura que o Kant pôs no livro, ou que o outro falasse pôs no livro, o sistema que ele criou, é efêmero. E só serve, e só é valorado, se as pessoas, se o coletivo da sociedade, julgar aquilo como algo com valor. É que nem dinheiro, você tem uma nota de um real, ou de dois reais, ou de três reais, bem, não tem, mas enfim, se existe uma nota de três reais. Aquilo vale o quê? Vale o que você quer, que ela valha, porque ela é um sistema de medida. filosofia é a mesma coisa. O livro de filosofia vale o quê? Não vale absolutamente nada. Você dá valor para ele como você quiser dar. Se você falar, ah, ele explicou a realidade, ele descreveu o mundo, ele deu um caminho, deu um norte para mim poder pensar, a escolha é sua. Você se torna submisso, ou anda ao lado do sistema? Aí tem um outro lado que é importante comentar. Este é a filosofia bruta, que é a filosofia de fazer todo esse balai de gato, você usar conceitos, análises, fazer justificativas, fazer o discurso e a linguagem, tomar uma forma sistemática de relação, e ter uma conclusão, ou um princípio de diretivo, não necessariamente conclusivo, mas diretivo. Isso é um sistema. E ter o comentador. O comentador é aquele que lê o sistema e comenta sobre ele. Ou seja, pega a linha, a ponta da linha deixada pelo filósofo e estica. Ou seja, ele mantém-se ao lado do sistema, ou atrás um pouco do sistema, geralmente atrás do sistema, comentando, inflando, dando mais valor, dando mais dignidade e fazendo aquilo ter materialidade. A materialização do sistema filosófico não é pelo filósofo, é pelo entorno das pessoas, é pela teia de relações sociais. Tem uma história muito famosa na filosofia que o Nietzsche não era ninguém na época dele. O Nietzsche só se tornou alguém porque alguém comentou ele, e daí alguém confiou no comentador, e deu valor para o comentador, e deu valor para o Nietzsche, porque ele é o Nietzsche, e espalhou, todo mundo começou a ler o Nietzsche, e o Nietzsche virou alguém. Principalmente depois de morto. Ele não era ninguém na época dele, eu era muito nicho, muito meia dúzia de pessoas. Pouquíssimas pessoas conheciam. Hoje em dia, todo mundo, mesmo que você nunca tenha lido, ouviu o nome do cara. E sabe que ele é um filósofo, ou filólogo, não sei, depende de onde você ouviu, mas ele era um profissional intelectual, acadêmico, criou alguma coisa. Né? Por quê? Porque as pessoas deram valor para aquilo que o Nietzsche criou, que é um monte de papel que pode ser usado para a lenha de fogueira. Como toda cultura humana, aliás. Toda. Seja religiosa, seja social, seja moral, tudo é lenha de fogueira no sentido cosmológico. No sentido antropocêntrico, tem valor. Sentido antropocêntrico. Cosmológico é uma coisa, antropocêntrico é outra. Sistemas filosóficos são dentro do antropológico, ou do antropocêntrico. Na cultura humana. Dentro da relação humana. Entre humanos. Entre pares. Então, um comentador, terminando isso, ele nada mais é do que um filósofo analítico que faz uma leitura crítica e faz um significado e aprofunda as mensagens. ele muitas vezes cria interpretações e ele literalmente preenche o sistema filosófico. É como se você tivesse, você encontrou pela primeira vez na sua vida uma fruta. Você não sabe o nome dela. Mas você comeu a fruta. E você continua comendo a fruta. Até um certo dia que você resolve dar um nome para a fruta. Você deu um nome para a fruta. fruta. Você aprende que existem outras frutas ou outros ingredientes e você faz um prato de comida chamado salada mista. Que é um conjunto de frutas. Salada mista? Não sei se é salada. Não sei o nome. Um prato de várias frutas e vegetais. Um filósofo é a mesma coisa. Você tem um conceito. Você tem outro conceito. Você tem um leitor. Você tem outro leitor. Está no berço cultural. O cara tenta criar um sistema hermético porque ele está inserido na cultura. O sistema hermético está em diálogo com tudo aquilo onde ele está inserido. Ou seja, está inserido com quem ele aprendeu a ler, com quem ele aprendeu a ler, com quem ele está dialogando, com quem ele está criticando, com quem ele está lendo, com quem ele está criticando, com quem ele está endeusando, colocando em palanque. Tudo isso é um sistema filosófico que dá vazão nas estruturas de livro ou na estrutura pode não ser o livro, pode ser que nem o Sócrates, verbal. Pode ser estrutura de vida, pode ser estrutura moral, pode ser estrutura de significação através das suas ações no meio, das suas ações conscientes como ser humano dentro da sociedade. Também pode ser uma filosofia prática, como, por exemplo, arte marcial ou budismo ou outras filosofias que podem ser tanto textuais quanto... Enfim, até nem perdi a palavra, mas que preenchem e culminam a sua vida. A sua vida se torna isso. Se você é um monge, você é um monge. É uma filosofia de vida. É uma filosofia em vida e na vida. Então tem isso também. O sistema filosófico é a sua vida. Pode ser que ela não tenha sido escrita em um livro. Mas ela tem significados, valores e qualidades. Isso é um ponto. Voltando, mas você tem ali um comentador que tem um monte de frutas e ele vai dando uma receita e cria um prato. O prato é a culminância dos conceitos ou das frutas que agora tem nome. É a mesma coisa com um livro. Pega um livro de um cara que escreveu um livro, você lê o livro, você tem certos conceitos que você consegue fazer correspondências, você infla aquilo, faz um prato, faz uma... um... enfim, uma iguaria, alguma coisa gourmet e aquela coisa gourmet é um sistema filosófico que foi valorado pelo leitor, que é pelo comentador, que ele vai dignificar aquilo, mesmo que ele não faça o seu próprio sistema filosófico como um comentador, ao comentar aquilo ele está engrandecendo e dignificando o objeto, que é o sistema filosófico que está debatendo objetos, o sistema filosófico que está significando objetos. Eu falei isso no começo do vídeo, vocês entenderam. Então, comentador é isso. E a cultura filosófica contemporânea é de comentadores, não é de filósofos. A gente não está criando mais a roda quase, só um pouquinho, mas em grande parte a gente está fazendo a receita. a gente é cozinheiro e não descobridor, digamos. A gente não está descobrindo frutas novas, a gente está fazendo novos sabores, que dá um grande valor para os comentadores, na verdade. Falar a verdade, vou pensar bem, eu sou um pouco, sendo sincero aqui, eu tenho um pouco de preconceito contra comentário porque eu sou o tipo de pessoa que tende a tentar criar a roda ou o fogo. Não consigo, é óbvio, eu sou tendo, é uma ambição fútil minha. mas quando eu penso nos comentadores vigentes contemporâneos, eu fico assim, poxa, você podia também, está tentando criar a roda, mas não estão, estão ali fazendo uma receita nova, fazendo novos gostos, novos paladares com velhos ingredientes. A metáfora funciona, eu acho. Por que Kara no Kyokai é um sistema filosófico? Eu vou passar aqui algumas imagens para vocês de outros animes interessantes. Temos Tecnolize. Tecnolize, eu considero um anime sistema filosófico. Eu não vou explicar o porquê. Vejam o anime e descobram por si mesmos se vocês acham que ele vale ou não como um sistema filosófico. Sistema filosófico tem vários percursos. Cada sistema filosófico, cada filósofo cria o seu. Nietzsche criou o dele, é completamente diferente do Platão, é completamente diferente de Hegel, que é completamente diferente de Schopenhauer, que é completamente diferente de Nagarjuna, que é completamente diferente de Nishitani, que é completamente diferente da filosofia Buntu, que é completamente diferente da filosofia Ameríndia, indígena. E Tecnolize é completamente diferente de todos esses também. Como eu falei, o sistema filosófico não está na obra, está no leitor. Se você quiser ler Tecnolize como um sistema filosófico, você lê. Se você quiser ler como um anime, como um sistema de entretenimento, você também pode ler. se você quiser ler ele como os dois ao mesmo tempo, você pode ler se você quiser ler ele infinitamente como N coisas você lê ele pode ser tanto um anime, quanto um filme quanto um OVA, quanto sei lá o que você vai alencando conceitos alencando justificativos, alencando análises alencando o que você bem entender isso se chama cultura, isso se chama humanidade e aí vocês viram mensagens aqui e aqui tem outro sistema filosófico que eu considero como anime também, psicopes mesma coisa que Technolizer, eu não vou falar nada do anime vejam o anime, tiram suas próprias conclusões, vocês são leitores, vocês podem fazer comentários sobre o anime e o que é comentário, é fazer uma receita de novos sabores, de acordo com uma base de um objeto, um objeto que dá certas potências pra você pensar certos direcionamentos certas inspirações as quais você vai usar pra comentá-lo, ou você pode pegar a essência do negócio os conceitos chaves que é o que eu geralmente tendo a fazer, vocês veem eu fazendo aqui ou usar Fs, por exemplo, usar Fs é isso eu fazendo filosofia comentatorial usando o conceito chave e ignorando completamente todo tipo de objeto externo mas fomentando o objeto junto a minha própria linguagem filosófica ou seja, eu estou sendo criativo e criando a roda e sendo arrogante em certo sentido desculpa e sei lá fazendo filosofia através da cultura eu estou criando a cultura do zero não do zero porque eu sou um objeto enfim, vocês entenderam não é bem zero mas é aquela pegada de que eu estou criando cultura junto a uma pegada mais livre digamos eu não estou seguindo as rédeas das metodologias da academia e whatever more acho que vocês entenderam está gravando, né? fiquei com dúvida estava gravando as imagens outro sistema filosófico de anime também Ghost in the Shell outro anime geralmente anime sky-fi ou existencialista ou psicológico eles são mais filosóficos no sentido de que qualquer anime é filosófico você pode ter leituras filosóficas como eu disse a leitura está no leitor ou filosofia está no leitor mas no caso de alguns animes o conceito ele está muito em diálogo com a filosofia ele está literalmente estruturado como argumentos críticas justificativas conceitos analisados e desenvolvidos encadeando em relações encadeando em sistemas de pensamento e em conclusões dentro do anime que são conclusões reflexivas profundas e densas ou seja o anime tem densidade e por isso que eu estou dizendo que Kara no Kyokai é um sistema filosófico estou quase chegando em Kara no Kyokai aliás eu não vou passar a imagem de Kara no Kyokai porque eu passei 11 filmes de imagem vocês podem ver eu convido vocês a verem o anime convido vocês a verem talvez os vídeos ou lerem os artigos que eu fiz e ver o que tem de filosófico ali como eu falei filosofia é o leitor filosofia não é a obra cortando aqui filosofia está em você é inerente a sua linguagem é ao seu questionamento e todos esses três animes que eu passei ali nas imagens mais Kara no Kyokai tem uma coisa em comum e por isso que essa aqui também é uma CPFD ela faz debate paralelo eles tem conceitos trabalhados com análise com uma análise profunda que dão densidade e relações diversas um grande parâmetro um grande panorama onde esses conceitos tem direcionamentos consequências e dão vazão a uma sistematização a uma densidade que lhe garante para além de uma reflexão interna sua e de um reconhecimento da obra como uma estrutura que a obra é uma estrutura você percebe que essa estrutura tem uma espécie de cadência de relações onde as análises e as argumentações e as justificativas funcionam como uma perspectiva de entendimento de mundo o que é uma perspectiva de entendimento de mundo um sistema tanto de questionamento quanto de conclusão Karanokyo-kai tem isso na veia alguns exemplos o conceito de eternidade em Karanokyo-kai extremamente complicado extremamente bonito e denso eu não sei se Karanokyo-kai é um sistema comentatorial ou seja eu não sei se ele está citando filósofos ou pensadores de diversas áreas da sociologia da cultura em geral da psicanálise da história da física não sei provavelmente sim porque ele está imerso na teia e a teia é a completora de relações mas indiretamente ele não está citando diretamente ele não está citando essas coisas ele está criando uma elaboração quem criou essa elaboração foi o povo que criou Karanokyo-kai que eu não lembro agora o povo da vou ter que pôr aqui eu vou ver aqui que é da Alphotable primeiramente mas ele foi feito e escrito pelo Nissin em alguma coisa quer ver? eu vou pegar o original aqui numa anime list então agora é uma novel feito pela Taipimun com a história do Takeuchi e do Takahashi e foi tinha um nome para o cara que fez o anime eu não me lembro agora em específico eu sei que o vídeo deu uma quebrada aqui mas era importante isso passar né eu realmente não tenho certeza mas enfim Taipimun com certeza vou clicar em Taipimun vou achar quem são os donos da Taipimun e você vai chegar no fundador que é o Takashi Takeuchi e o escritor Nasu Kinoko Nasu que são os artistas fundadores e os escritores no caso o escritor é o Kinoko e o artista é o Takashi essa história em geral tem esse universo Taipimun que é a origem assim da novel aí tem o anime também tem os dobramentos do anime esses são os filósofos eles tem nomes esses são as pessoas que criaram os temas Karanokokai que criaram o conceito de eternidade que criaram o conceito de paradoxo da esperado paradoxo da origem e criaram o conceito dos olhos místicos que é desdobrado na série Fate em toda a série Fate também Sukihime também e Karanokokai é claro enfim são esses caras que criaram a estrutura justificativa argumentativa analítica crítica conceitual que dá vazão para encadeamento de relações que dá um processo questionador e um processo de conclusão isso tudo tem em Karanokokai e eu estou dizendo que Karanokokai é um sistema filosófico ponto é isso que eu quero dizer voltando a alguns momentos lá o sistema de eternidade neles que é o sistema que pega a memória que pega a linguagem e eu não vou falar cara sinceramente eu vou deixar aqui em aberto porque vocês podem ver isso no meu vídeo sobre o Guard the Seven Hells peraí Gate of Seven Heaven Gate of Seven Heaven é o Karanokokai Remix é o meu décimo primeiro vídeo de Karanokokai ali está a filosofia densa em loco você vai ver tudo isso também tem o oitavo filme o Shushou que é o Karanokokai oitavo Shushou também tem muita filosofia ali que é mais ou menos como o capítulo onde a filosofia se aglutina e tudo é jogado na sua cara mas no decorrer de toda a série e vocês verem todos os outros nove vídeos são dois dos onze que tem mas vocês verem todos os nove vídeos ou lerem os artigos vocês como leitores se vocês tiverem uma cabeça filosófica uma metodologia de leitura vocês vão sacar a filosofia porque a filosofia como eu falei não está na obra não está em mim está em vocês na leitura de vocês se vocês são da área da filosofia e vocês lerem esses artigos ou verem esses animes vocês podem escolher vê-los como sistemas filosóficos ou não se vocês forem leigos vocês provavelmente não vão vê-los como sistemas filosóficos se vocês forem é... bem, como eu falei se vocês forem leigos que querem ver como sistema filosófico vocês abrem a sua mente e através disso vocês podem lê-lo como sistema filosófico mesmo sem ser da área da filosofia como eu falei a leitura é o que faz a filosofia o leitor é o filósofo não é o sistema não é a obra Karanukoukai é a mesma coisa que o livro do Kant pode ser lenha pode ser qualquer coisa assim mas se você é um leitor filosófico tanto Karanukoukai quanto qualquer sistema filosófico de qualquer povo quanto qualquer livro quanto qualquer série quanto qualquer conceito pode vir a se tornar filosófico então o filósofo é você você pode ler Naruto como filosofia você pode ler até filme da Marvel ou de Hollywood como filosofia você pode fazer crítica da arte pode fazer o que você quiser todo mundo é filósofo e o sistema filosófico é aquilo que é elegido pela sociedade como algo que foi criado por um indivíduo por um grupo de indivíduos dentro do berço social que é elencado como um sistema de referência uma massa cultural que é consumida e quando ela é consumida ela é valorada por aquele que consome e aquele que consome é o comentador que faz a receita e o sabor se materializar e aí qualquer obra em qualquer lugar do mundo feita em qualquer cultura do mundo pode ser filosófica mesmo matemática mesma ciência mesma música mesmo o esporte tudo pode ser filosófico filosofia é uma ferramenta inerente de todos os seres humanos e das relações humanas em sentido teia complexa também mas aí eu já estava falando isso um pouco antes do vídeo e é por isso que eu falei isso é um sistema filosófico Karamu Koukai é um sistema filosófico essa é a CPFD de Karamu Koukai justificando ele como um sistema filosófico ele e outros animes também e vocês veem eu vejo anime eu busco isso eu leio anime assim se vocês perceberem logicamente que tem vezes que eu não consigo é eu não tenho força suficiente ou ímpeto suficiente para tirar o conteúdo do negócio ou desfragmentar e preguiça também porque eu não ponho no ângulo filosófico eu ponho no ângulo mais superficial em grande parte das vezes mas se você não quiser pôr no ângulo superficial você pode pôr completamente no ângulo filosófico porque a escolha é sua se você quiser pôr no ângulo moral você pôr no ângulo moral se você quiser pôr no ângulo matemático você pôr no ângulo matemático se você quiser pôr no ângulo cosmológico você escolhe o ângulo que você vê lá que ali é as coisas porque todas essas coisas são inerentes ao humano a nossa expressão linguística a nossa expressão biológica viva cultural nossa teia de relações sociais o nosso tecido social ponto final acabo o vídeo por aqui não vou debater mais recomendo os outros vídeos que eu citei no decorrer desse vídeo para ter um embasamento mais profundo em alguns detalhes eu não queria ficar me estendendo muito eu queria só explicar o que é um sistema e justificar o porquê cara no que o cara é um sistema eu acho que eu fiz isso se eu não fiz tudo bem também obrigado por me ouvirem e até mais falou